Botando medo aqui no adversário, ó, entendi, mas em vocês eu não posso botar medo não, satisfação aí quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH, nós estamos indo para mais um vídeo aqui que hoje, mano, a gente vai ver os MCs que botaram medo no oponente na batalha. Aqueles que gostam de fazer aquela cara de mal, ou então que mandou aquela rima assim que realmente deixou o cara, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Beleza? Sem muitas delongas, bora dividir. Quarteto Fantástico, você não é incrível, quando a coisa fica quente, você vira mulher invisível. Eu, Fantástico, eu te alcanço aqui, ó, piroquelaya. Tá ligado hoje, gente? E eu vou correndo igual a Speed Race. Tá ligado na rima que nunca arranha, no seu cunhap, da faca, minha aranha. Nessa rima eu sou cruel, Baby Shark e a Lavaguel. Cê sabe que aqui não vai dar por cê A BDA ficou, olha, eu vou te dizer Que não tô aqui e quando lá alguém vai carregar você Aê o bagulho é doido, né? O balão que vai carregar Ó o preço do ano, cê acha que cê vai bancar? Aê, cê tá ligado, pega a vez A Dutra é você, a Taka é não vai parar pra todos os três Aê, você me preta, que era da Kajupa Tá vendo uma porra dessa Aê, meu mano, cê sabe que cê é otário Respeita sua dúvida e respeita o adversário É boiadinha de bolgado de bandido O cara me atacou, mas eu não senti o medido Sou tipo o Húcio que o Luiz e tem o olho no Rossi Ele tá me atacando pra ver se vocês têm chance Tá ligado em sua rima repetida Ele tá te atacando, quer acabar com a sua vida Esse aqui é o time, é o esquadrão suicida Eu sou do NMC Só se for o dois, porque o filme é bem ruim O bagulho é doido, sabe que eu sou chato Você é a mina que controla o rato Reação até de filme, aqui nós te detesta Faz reação de filme, que papi você não presta Aê, eu sou não, eu tô aqui nessa conquista Ele bate, você gosta? Você é sábado, uma zonquista? O canatório é o canatório, mãe Proversário, seu otário O canatório, ele mija no sanitário E eu mijo nesse otário Fica tranquilo, você almoça, é um saco de bacilo Mãe Assisti Netflix Peguei o mijo na matriz E nessa rima você tem um infarto Saiá de volume 4 Saiá de número 5 Saiá de nível 6 A sua gata deu o cu pro japonês! Acabou já essa coisa! É muito pra mim ser só Elvis e a buceta No esquerdo tudo vale A carga da minha caneta Por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta Pra riscar nome na lista Pum, sem mal touch, wow Você não anima o baile, é Você nunca tá cargado a caneta e muito menos Manda sua cima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta, você é lapiseira É caro, mas quebra fácil Aí na moral, não quebro fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebro fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro, na moral Meu mano que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Eu sou pra baixo, faço parte dele Oh 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 Eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o Spike subiu Ele corre quando o baile mora Se deixou do copo Na moral pode ficar Você achou o seu lugar Assiste quem sabe ribar O abolo se acha bom Mas não é bom na improvisada Fica aí de baixo Se achou só caminhada Se é maldade Não deu pra entender Aí uma hora ele exalta e uma hora ele desmerece Quem grita pra você Mas eu vou ficar suave E eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo Te mato sendo um Platé e MC O, 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 o A curso improvisando E o rosto aparece Duas mãos rezando Se liga meu mal Meu filho rezando Tá ligado Ele comprou na risa E o tomando Quem liga está olhos infeliz Fez duas mãos rezando Ficou com dor no nariz Aê meu mano, sou digaixano, sou verdadeiro, nem preciso dar a tela de você tiver chegado Aê meu mano, eu rimo sem pinteiro, até porque eu rimo sem blefe, tirei uma foto de uma cratera pro Johnny era igual uma selfie Era igual uma selfie, sabe se é fraco, meu mano, ninguém merece, deixa eu te falar, tá jogando no nariz, minha cara esquivou, que no que voltar Tá ligado, eu vou te atacar, tu tava na obra, tu não é pistaleiro, porque tua cara parece uma colher de pedreiro Tá ligado meu mano, eu sou de NMC e vou chegar só mano, eu vou tomar até a breja, já que eu sou o pedreiro, então a lupa Ok, ok Se tu fosse o Lula de Pedreira tendo seguro, tu falaria, receba o mais feio do mundo A gente conhecia, o Rafael era teu fã, só que aconteceu uma coisa nada legal Quando eu te dei uma surra lá no estadual Foi 2018, eu não esmero, ele era o favorito e tomou de 2 a 0 Aí sabe o que acontece, como não preste, chegou e ficou falando mal de mim em podcast Aê, seu arrombado, você tem que ser sujeito homem no legado Sabe aí, esse é o PCD, só aquele que trabalhou depois de perder Mata ele, Mata ele, Mata ele Mata ele Falou de pôs de peixe e o seu truque, me ganhou de 2 a 0 Foi meu maior título, postou no facebook Deixa eu falar que eu não to pôrbando Ganhou, perdeu na segunda fase e ficou chorando Deixa eu te falar, porque nesse papo agora você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 em 2018 Geraldo Carmes escrito Alcadéia ZN Pensei bem pessoa, mas na Alcadéia de blusa só tinha duas Só que eu vi tanta porrada nesse ponto Que enxergou 40 blusas, apanhou e ficou tonto Já deixaram falar, falou merda de mim no Face E depois saiu do filho, ele ficou com medo Ficou trepando o cu, a mãe dele me mandou contar E não matando meu filho Ele falou que eu não matando meu filho Só que o freestyle você paga de novo Te batia e me estatuou e te bate de novo Se não quer apanhar na rima, você pode tentar no soco Você pode tentar no soco Por isso que aqui você nunca percebeu Apagou a batalha, se bate o luva na mão Só não te arregaça aqui porque tem umas criança vendo Ele chegou e deu dedo no meio Se tem criança vendo, esse papo foi feio Só que aí, Rafael, vou falar pra tu Pega esse dedo que tu bagulha e pira ele no cu Mas vai ser do da sua mãe O vídeo do hoje está inspirado, então a gente tem carne nova no canil Carne nova no canil Primeiramente eu vou falar para o povo Na verdade o Cesar não está presente Mas você vai para a carrocinha de novo Aê Humildemente eu vou chamar a palavra Esse MC está nervoso Então vou te dar um remédio para a raiva Não vai para a carrocinha, mano Por isso eu te falo que agora você toma o pau Na vida está ali, ele é a prova viva Cachorro que laxa e muito evaporado nacional E você se puder Desce o medo Sinceramente agora fuzido Você não estava comido Quando eu arrompei a porta do canil Ei meu parceiro, tá tranquilo Mas só que agora você vai ter que entender o bagulho Fazer um rap de verdade E você tem que entender que quando eu rima um mano Hip hop sente orgulho Você está falando de uma parada, mano Agora que o bagulho é de verdade, você caiu Falou de nacional, o neo já chegou O chance já chegou, e você já participou O bagulho é muito nosso Você fala até de nacional Então manda outra mais rara Cada sua boca mano, isso daqui é verdade Esse cara vem falar de hype Cada sua boca cria rima com sinceridade Eu escolhi ele por rima E nunca foi por hype Aê amigo, na bola eu faço a rima Por conversa de verdade e agora só desanima Aê irmão, escolheu sua dupla Você tá chato pra caralho O velho cagá tá tipo um supla Tipo um supla, mano Por isso que eu te falo Na moral, você pode vir Só que eu sou macaque Tô com o cabelo amarelo Não sou supla Mas pode me chamar de saiyajin Tudo bem Yeah Yeah Obrigada e quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas elaborado Satisfação Tamo junto e até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau